Música 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 Esse daqui é o lado fraco Esse é o lado forte Eu sou o Zé Mané que ganhou Aldeia Leste e Norte Que tá travando pra caralho Por isso que nesse verso agora Cê nunca dá trabalho Ganhou Aldeia Norte e Leste Tudo bem Hoje eu tô rimando E a Leste vou ganhar também Mas quando cê ganha a primeira Aí cê pode falar que cê veio da trincheira Porque hoje você vai se fuder E eu já batalhava aqui Muito antes de você Porque eu não colocava nome em um sorteio Porque sabe que agora cê sabe Que nesse universo aqui vocês veio E mas agora cê sabe que eu tenho autoestima Eu conheço a trincheira Porque eu sou até a última rima É, 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 você até a última rima Eu sou diferente até a última batida E é por isso que cê não anima Hoje você teve coragem Sua coragem vai custar sua vida Eu tive a coragem Você vai pro céu Eu tive a coragem Mandei o Muriel Sabe o que eu faço aqui A última batida vai ser o teu coração Pi, 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 pi Barulho pra esse roder Aquibral Ae brincadeirão aí a moral Vamos lá Por ordem de rima Barulho quem gostou Das rimas De Dereck! Gol! Para ver quem gosta da Silva de Lipe! Dereck 1 a 0! Mais parceiro! Nada, está aprendido! Eu já vi cada poder com você aqui! E tudo que vai! Contra! Ó, se está parecendo aquele alface que tomou! Só o dia inteiro na feira! Murcho! E tudo que vai... Contra! Comprar a mão! Oh! 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 Eu estava em casa, tentei com a minha coroa. Ela manda eu sair de lá e fazer algo que fez Eu falei pra ela que eu vou pra Itaquera quebra esse ciúme Batalha da R$3 Batalha de caralho Batalha de caralho Batalha de caralho Você mexe caralho, nesse rio, mas se você não atiça Vou te esplitar uma parada por isso você se ganha a rima que é rica Esse verso agora você sabe, polícia, você não brinca Se eu vou te jogar do precipício, eu sou o Kenai e você é o síndico Porque sabe que você é o meu irmão caçula Vem agora e não há bula, que paz seja a lei e a bula Porque todo flow que você faz, tudo limp e anula Eu corto todos os seus dedos porque eu sou o Yakuza Ah, Yakuza, nós te acusamos de ter um flow ruim Você tá igual meu tabelo, grande tão firim Você pode correr, tentar alcançar mim Porque no final das contas você não tenta o vilão Igual Pagaminho que te bate igual eu vou bater na facara Você acha que é bom que você tem aqui mais rara Você é o Tenai, então faça o fono fono E hoje o Filo Catula vai conseguir esse trono Não vai conseguir o trono que eu sou o Killmonger Porque quem sabe que nesse trono eu já vim longe Você falou que é dread, parceiro, você não é chique Caralho, ô Derek, essa porra é twist Mas eu tava falando do meu cabelo De igual você vai ficar apertado em diniteiro Você acha que isso é foda, mas vai ser de fusão Você é o Killmonger, no final da história eu sou o herói, você é o vilão Não, eu não sou o vilão Porque sabe que agora você perdeu E mas agora você se fudeu Eu não sou o vilão da história, meu parceiro, você se fudeu Como é que você é o vilão se eu for atrás do trono que já era meu? Não, você que era algo que já era seu Eu era um macaco acitado, o trono era meu E é por isso que hoje você não tem desempenho Você morreu de inveja, teria, ter o que eu tenho Vem, 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 vem Rima-se, 3, 2, 1, rima-se Você não tinha nada, por isso que nesse verso agora você brilha Moleque, você é um cara da hora que é da minha família Parceiro, agora você vai ter que ir logo acompanhar Você só tinha aquilo que seu pai tentou te dar Não é aquilo que vê, tio Coroar Ai, palmas, 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 palmas Jornaleste, aquele julgamento certo de respeito Imagina que vocês são jurados Barulho, quem gostou das imagens de Dereck Barulho, quem gostou das imagens de Lipe Na minha concepção é, rapaziada, posso falar? A verdade é verdadeira, não mandei uma nesse round Só mandei a terra, na minha concepção de Lipe Vamos lá, terceiro round Eita Quem tem terceiro round, cabuloso, crocante, cremoso, grito o quê? Cranque! O terceiro round é dois ou é quatro? É quatro DJ, escolha aquele sanguíneo pra puxar a bag da galera Vamos, Lipe! Na moral, levanta a mão aí pra cima na umidade Não, 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 não Eu vou te aceitar Nego, eu tô com a vlog Na cara é lá, faz fá Fá, fá, acertei o dó Na sua cara é lá, faz fá Eu me tornei o faraó O CP, que agora você não arruma Mano, não é dupla dinâmica A net não e pumba Na verdade não é de mão e pumba Eu sou faraó e sei que vai parar Na tumba, eu não sei Eu não paro na tumba Porque sabe que na tumba Que eu vou te enterrar Tem que ir mais do agora No parceiro a sua rima foi engraçada Você quer falar de timão e curva com eu Rapuna matada? Isso aqui é foda, me acompanha Porque você é Scar e do Simba Sem apanha Sabe que agora essa rima foi engraçada Eu vou te jogar lá na trincheira Aí você vai se tornar um fás Não, 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 não Não vou me tornar um fás Eu me torno um rei do casa E mando um salve pra nada Porque no final das contas Você se fudeu Você pode roubar nos tonos Não esquece que o reino é meu O reino era seu Porque você perdeu E o seu pai morreu Nesse agora você sabe que teve que compor Tive que voltar pro rei Então o reino regressou Não, não, não O reino nunca regressou Diferente De você na minha frente, bro Tá ligado Que você não passa Você come inseto Senão o Hakuna matata Eu come inseto É prepotente Porque o inseto mais fraco Tá na minha frente Eu sei Que esse cara é fraco Vou ter que explicar Vistoso mas gostoso Mas é mais gostosamente Eu vim aqui te matar E é vizoso mas gostoso É o que você fala Seu beat não é glorioso O meu é glamuroso De você nada resta Eu me tornei um timba Eu que sou o rei da floresta Você é o rei da floresta Meu parceiro volta pra casa Você é o sem floresta Você dorme numa casa Meu parceiro agora Eu vou ter que explicar A sua doeta foi queimar Então eu tive queimar Pra você mudar Ah, barulho fez o rote Na moral Vamos lá, pra um só ir com vontade Com a famosa justiça Barulho de quem gostou das imagens DLT DLT Para quem gostou das imagens DLT DLT Só pra confirmar DLT 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 Pé de mão Levanta uma mão só Pra quem gostou das imagens DLT 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 Caralho É DLT 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 Um grande jogo do Brasil, um grande jogo do Brasil, um grande jogo do Brasil, um grande jogo do Brasil. E aí, para a próxima fase.